Quais são as maiores potências militares do mundo em 2023 e quais são as forças armadas mais poderosas do planeta? Vejamos um top 15 com as maiores potências militares do mundo neste ano. É fato que calcular a capacidade militar dos países e compará-los com os demais é uma tarefa bastante complexa, mas apesar disso, alguns parâmetros podem ser adotados para que esta comparação seja possível. E neste comparativo, como de costume, usamos os dados do ranking do site Global Firepower, que embora apresente certas limitações em suas análises e não seja o mais preciso destas, é um ranking que considera mais de 50 critérios para a sua classificação. Estes critérios abarcam, além das quantidades de homens, equipamentos militares e sua variedade, o poderio econômico dos países e até mesmo suas capacidades logísticas e suas reservas de recursos estratégicos como o petróleo. Sendo assim, grandes países com grandes populações ganham muitos pontos somente por estes fatores. No entanto, cabe destacar que este ranking na verdade não pretende prever os resultados de um eventual conflito, já que isso depende de um número maior ainda de fatores. 15. Ucrânia A Ucrânia, que no ano passado estava abaixo da vigésima posição, ganhou várias posições neste ano, fruto de sua resistência militar frente às forças russas. Neste ponto, os idealizadores do ranking esclarecem que este país também recebeu muito equipamento militar ocidental, o que sem dúvida alguma aumentou suas capacidades militares. Além disso, em termos numéricos, suas forças armadas e de segurança deram um salto, atingindo cerca de um milhão de homens mobilizados para fazer frente às forças russas. Em termos de homens, suas forças armadas contariam com pelo menos 700 mil soldados, de acordo com o governo ucraniano, além de até 60 mil guardas de fronteira, até 90 mil guardas nacionais e até 100 mil policiais nacionais. A estes se somam cerca de 30 mil agentes do serviço de segurança da Ucrânia, que além de fornecer inteligência, é uma agência de segurança e opera sua própria unidade de forças especiais. O exército ucraniano é a maior das forças, de modo que podemos supor que a maioria dos 700 mil soldados fazem parte deste ramo das forças armadas. Já na questão dos equipamentos, a Ucrânia operava tanques T-80, T-64 e T-72, sendo alguns deles modernizados e outros mais antigos. O site estima que a Ucrânia possui um total de 1.890 MBTs, mas no entanto, o número real é secreto e a variedade deles atualmente difere dos dados antigos, já que muitos foram perdidos, outros recebidos e alguns foram capturados das forças russas. Desse mesmo modo, sua marinha e sua força aérea são praticamente insignificantes no contexto atual, considerando os papéis habituais destas forças, com a primeira destacando-se por operar barcos, patrulhas e drones navais, além de contar com fuzileiros navais, e a segunda operando caças de forma bastante ilimitada, destacando-se mais por operar drones. Por fim, cabe destacar os mísseis antinavio operados pela marinha ucraniana, como o Netuno, que teria sido o responsável por afundar o cruzador russo, Moskva. 14. Egito Ocupando a 14ª posição do ranking, temos o Egito, que nos últimos anos demonstrou possuir forças armadas numerosas e que se modernizam cada vez mais. Entre militares ativos e reservistas, o país conta com cerca de 1.200.000 soldados, sendo o exército a maior das forças, com 310 mil militares ativos e 375 mil reservistas. Seu equipamento é um misto de equipamentos soviéticos e russos, além de outros de origem ocidental e produzidos localmente. Desse modo, seu MBT principal é o M1 Abrams, de origem americana, do qual conta com mais de 1.300 unidades, mas também opera um grande número de MBTs de origem soviética, como o T-80, T-62 e T-55, chegando até mesmo a comandar 500 T-90 da Rússia em 2020. Seus blindados, peças de artilharia, além de veículos de logística e engenharia, também seguem o mesmo padrão, sendo parte deles soviéticos, americanos, de outros países ocidentais e até mesmo de alguns do Oriente Médio. Já sua força aérea, embora seja mais modesta e impessoal, é bem equipada para a realidade da região. Com 30 mil militares ativos, opera mais de 200 unidades do F-16 de origem americana, mais de 20 do Dassault Rafale, de origem francesa, e cerca de 100 do Dassault Mirage, nas versões 5 e 2000. Mas além desta força, o Egito conta com outro ramo dedicado exclusivamente à defesa de seu espaço aéreo, as forças de defesa aéreas egípcias que são responsáveis por operar radares e sistemas antiaéreos e contam com um efetivo de 80 mil militares. Neste ramo, há também uma salada de equipamentos de origem variadas, a tal ponto que operam sistemas S-300 de origem russa e sistemas Patriot, de origem americana. Já sua marinha também possui números modestos, com menos de 20 mil efetivos, opera 245 navios, com destaque para os dois porta-helicópteros da classe Mistral, que originalmente foram construídos pela França para a Rússia, mas que não foram entregues após a anexação da Crimeia. Opera também oito submarinos, sendo quatro deles de origem alemã e quatro deles de origem soviética. Por fim, conta também com quase 400 mil paramilitares nas forças centrais de segurança e no corpo de guarda de fronteira egípcio que estão sob o controle do Ministério do Interior. Outro país bem posicionado neste ano é a Indonésia, um país que promete estar em evidência nas próximas décadas devido ao tamanho de sua população e crescimento da economia. Conta com mais de um milhão de militares em suas forças armadas, entre ativos e reservistas, sendo que sua força mais numerosa é o Exército, com 300 mil soldados ativos. Seu principal blindado é o Leopard 2 de origem alemã, do qual operam cerca de 100, sendo que a maioria dos equipamentos de seu Exército é de origem ocidental. Uma curiosidade interessante é que operam sistemas de artilharia de foguetes Astros 2 de origem brasileira. Já sua força aérea é modesta, contando com cerca de 38 mil militares ativos, mas isto opera a cerca de 400 aeronaves, sendo que destas se destacam 33 caças F-16 de origem americana, 11 Sukhoi Su-30 e 5 Sukhoi Su-27 de origem russa. Já sua marinha é consideravelmente maior, com cerca de 75 mil militares ativos e operando mais de 320 embarcações. Destacam-se dentre seus 4 submarinos, 3 de origem sul-coreana, além de várias embarcações de menor tamanho, construídas localmente. 12 Brasil Ocupando agora a 12ª posição do ranking entre as maiores potências militares do mundo em 2023, temos o Brasil, que perdeu duas posições em relação ao ranking de 2022. O gigante da América do Sul se sobressai como a maior força militar da região, com mais de 330 mil militares ativos e 1 milhão e 650 mil na reserva, 600 aeronaves, sendo mais de 40 dessas caças, além de 437 tanques e 112 meios navais, contando também com maior diversidade de meios que a maioria de seus vizinhos. O exército é a maior das forças, operando equipamentos como o MBT Leopard 1 a 5 de origem alemã, além dos blindados guarani de origem nacional. Destaca-se também por operar o temível sistema Astros, que é o sistema lançador múltiplo de foguetes mais avançado e capaz da região, que em breve será equipado com mísseis de cruzeiro. Já a Força Aérea Brasileira possui pouco mais de 80 mil na nativa, operando mais de 600 aeronaves, sendo atualmente a maior do hemisfério sul do planeta. Dentre estas aeronaves, destacam-se os novos caças Gripen que estão em processo de entrega e são os mais avançados da região, além dos caças F-5, os aviões de ataque ao solo Super Tucano, os cargueiros KC-390 Millennium e as aeronaves de alerta antecipado e MB-145. Já a Marinha do Brasil conta com mais de 80 mil efetivos e pelo menos 112 embarcações de porte considerado, destacando-se a nível regional. Um diferencial da Marinha do Brasil na região é sua capacidade de projeção de poder, dada pelo navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, que possui a capacidade de transportar 18 helicópteros e até 40 veículos para desembarque anfíbio, além de ser capaz de operar drones. A Marinha também possui sete submarinos, dos quais destacam-se os mais novos e modernos da classe Riachuelo, derivados da classe Scorpene francesa, sendo que um já foi incorporado e outro está em período de testes, além de mais dois estarem em construção. Também conta com o importante efetivo de fuzileiros navais, atualmente composto por cerca de 15 mil membros. 11. Turquia Um país que está cada vez mais em evidência por suas tecnologias e capacidades militares é a Turquia, de modo que neste ano está na décima primeira posição do ranking. Com 775 mil militares no total, entre ativos e reservistas, este país se destaca por ser a segunda maior força militar da OTAN após os Estados Unidos. Tendo mais de 260 mil soldados ativos, o exército turco é a maior das forças, operando mais de 2.200 MBTs, dentre os quais se destacam os alemães Leopard 2 e Leopard 1, com mais de 300 unidades de cada, além de centenas de unidades do M60 e M48 Patton, de origem americana. Neste ano, também está recebendo as primeiras unidades do tanque nacional, Altai, cujo primeiro lote deve contar com 98 unidades. Sua força aérea é formada por 50 mil militares, que operam mais de mil aeronaves, com destaque para os mais de 240 caças F-16 de origem americana. Já sua marinha conta com 45 mil militares ativos, operando 154 embarcações, com destaque para seus 12 submarinos de origem alemã. A Turquia também merece destaque por sua indústria de defesa, que atualmente fabrica desde tanques, peças de artilharia, navios, drones, que estão entre os mais reconhecidos do mundo e está desenvolvendo até mesmo um caça nacional. 10 – Itália E ocupando a décima posição neste ano, temos a Itália, cujas forças armadas somam quase 300 mil militares, entre ativos e reservistas. O exército italiano conta com uma força de cerca de 100 mil soldados, sendo esta uma força compacta e bem equipada, com destaque para os cerca de 200 MBTs Sium Ariete, desenvolvidos pela indústria de defesa local. Aliás, a Itália é um país com uma indústria de defesa bastante desenvolvida, de modo que boa parte de seus equipamentos são de origem local. Já sua força aérea conta com 43 mil membros, operando mais de 700 aeronaves, dentre as quais se destacam seus mais de 90 caças Eurofighter e as primeiras 15 unidades do F-35, de um total de 75 encomendados. Sua marinha possui cerca de 30 mil membros e conta com mais de 300 embarcações, dentre as quais se destacam seus porta-aviões, o Cavour, que desloca mais de 30 mil toneladas e mede 244 metros de comprimento, e o Guilsepe Garibaldi, que é menor, deslocando cerca de 10 mil toneladas e medindo 180 metros de comprimento. As forças armadas da Itália também contam com o quarto ramo, os Carabinieri, que são uma espécie de polícia nacional da Itália que desempenham principalmente funções de policiamento interno e externo. Estes contam com um efetivo de mais de 100 mil militares. 9. França Em 2023, as forças armadas da França ocupam a nona posição e destacam-se por ser uma das mais capazes dentre as grandes potências militares globais, tendo participado de vários conflitos recentemente e tendo que proteger interesses do país longe das fronteiras nacionais. Com 268 mil efetivos militares, mais de 1.200 aeronaves, mais de 500 tanques e 180 ativos navais, a França destaca-se por operar um porta-aviões nuclear e por usar majoritariamente equipamentos militares de fabricação nacional como o tanque Leclerc e os moderníssimos caças Rafale. 8. Japão Em 2023, o Japão perdeu algumas posições e agora está em 8º lugar. As forças de autodefesa do Japão são equivalentes às forças armadas em outros países, mas diferenciam-se por seu caráter defensivo. No entanto, são forças extremamente capazes e bem equipadas. Em 2023, contam com 247 mil membros, mais de 1.500 aeronaves, entre helicópteros e aviões, mais de 1.000 tanques e 155 meios navais. Destacam-se por sua disciplina e preparo, além de operar equipamentos de ponta como as caças F-35 comprados dos Estados Unidos. E ocupando agora a 7ª posição do ranking entre as maiores potências militares do mundo em 2023, temos o Paquistão. O país que possui uma grande rivalidade com a Índia vem incrementando suas capacidades militares ano após ano, principalmente com a ajuda da China, que é um dos seus maiores fornecedores de equipamentos militares. Com mais de 650 mil militares ativos, 500 mil paramilitares e 550 mil na reserva, as forças militares do Paquistão estão entre as mais numerosas do mundo. As numerosas forças do Paquistão também operam equipamentos de origem tão distintas que entre seus 2.680 tanques podemos encontrar unidades do chinês tipo 85, do soviético T-80 e do Al-Zahar de fabricação local. Noir conta com mais de 1.300 aeronaves com destaque para os mais de 350 caças de combate que opera como os F-16 de origem americana. Sua marinha é a menos poderosa das forças com apenas 100 embarcações dentre as quais se destacam seus 9 submarinos. 6. Coreia do Sul Para fazer frente ao seu imprevisível vizinho do norte, a Coreia do Sul desenvolveu uma das mais poderosas forças armadas do planeta. Para enfrentar os mais de 1 milhão de soldados da Coreia do Norte, a Coreia do Sul contaria com 580 mil soldados muito bem equipados com mais de 1.600 aeronaves, mais de 2.600 tanques e com 234 meios navais. As forças armadas da Coreia do Sul destacam-se por operar equipamentos modernos como o tanque K2 Black Panther e caças F-15K e por participarem de várias missões de paz da ONU. Com armamento moderno, serviço militar obrigatório para os homens e um amplo programa para a fabricação de equipamentos localmente, a Coreia do Sul demonstra ser uma das forças armadas mais capazes do mundo em 2023. 5. Reino Unido O Reino Unido ganhou várias posições em relação ao ano passado, ocupando agora o quinto lugar. Como a tradição militar de séculos, tendo tropas em vários cenários de operações nos últimos anos, as forças armadas do Reino Unido ainda ocupam uma posição de respeito no cenário internacional. Com menos de 200 mil militares ativos, 733 aeronaves, mais de 200 tanques, 88 meios navais, incluindo dois porta-aviões, as forças armadas do Reino Unido destacam-se por estarem bem equipadas e por seu profissionalismo. Membro da OTAN, o país participou da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e de várias missões subsequentes no Afeganistão. E ocupando a quarta posição, temos as forças armadas de um país que deverá figurar entre as maiores potências militares do planeta nos próximos anos e décadas, com estimativas apontando que esta também será a terceira maior economia do planeta em poucos anos. Com mais de 1 milhão e 400 mil militares ativos, mais de 2 mil e 100 aeronaves, mais de 4 mil e 200 tanques e 285 ativos navais, a Índia destaca-se por seus números, tendo forças armadas numerosas e relativamente bem equipadas. A Índia opera equipamentos de origem variadas, como tanques T-90 de origem russa e recentemente, ter novíssimos caças Rafale de fabricação francesa, mas tem dado ênfase no desenvolvimento nacional e tendo um caça indiano operacional, o Tejas, e tendo desenvolvido um míssel antinavio supersônico com a Rússia, o Brahmos, além de estar trabalhando na construção de submarinos localmente e ter até mesmo construído um porta-aviões, o INS Vikrant. 3. China O dragão asiático caminha a passos largos para ser a segunda potência militar do planeta, mas já almejando ser a primeira em algumas décadas e tem investido pesado para isso. Com quase 2 milhões e 200 mil soldados ativos, a China possuía as maiores forças armadas do planeta, equipadas com mais de 3.200 aeronaves, 3.500 tanques e mais de 700 meios navais, incluindo a maior frota de submarinos do mundo com 74 deles ativos. A China também opera dois porta-aviões e está construindo um terceiro, além de incorporar um grande número de navios todos os anos. também opera um grande número de mísseis de cruzeiro, balísticos e antinavio com o objetivo de desencorajar qualquer aproximação de sua costa por inimigos. Os chineses também têm trabalhado pesado na construção local de equipamentos, como os tanques tipo 99A e caças furtivos Shangdu J-20 e J-31, embora ainda tenham importado recentemente equipamentos militares, principalmente da Rússia, como os caças Su-35 e sistemas antiaéreos S-400, mas sua indústria deve fechar tal lacuna em breve. 2. Rússia A Rússia ainda ocupa a segunda posição entre as maiores potências militares do planeta em 2023 para surpresa de muitos. Isso porque a atuação de suas forças na Ucrânia demonstraram que estas possuem graves falhas em sua estrutura de comando e no emprego dos meios disponíveis. Neste sentido, os organizadores explicam que embora a Rússia tenha mantido esta posição neste ano, é bastante possível que isso não se mantenha no próximo e que venha ceder tal posição para a China. Outra justificativa plausível é que diante das perdas de equipamentos confirmados da Rússia na Ucrânia, poucos países desta lista poderiam manter operações militares, de modo que embora o saldo destas perdas não seja positivo para a Rússia, a persistência, apesar dos revéses, demonstram que estes ainda possuem uma grande capacidade militar. Com mais de 1 milhão de soldados oficialmente nas forças armadas, mais de 4.100 aeronaves, possuindo ainda uma grande força de blindados, quase 600 ativos navais, incluindo 62 submarinos e 1 porta-aviões, pode-se dizer que as forças armadas da Rússia ainda conservam uma capacidade considerável. Nas últimas décadas, a Rússia tem investido boa parte de seu orçamento de defesa para a modernização de seus meios, resultando em projetos como o dos caças Su-35, Mig-35, tanques T-14 Armata, do caça-bombardeiro Su-34 e do caça-furtivo de 5ª geração Su-57, além de vários meios navais, como navios e submarinos, mísseis de cruzeiro, hipersônicos, antinavio e na modernização do arsenal nuclear e seus meios de entrega. Por outro lado, sua atuação na Ucrânia demonstrou que nem sempre possuir os melhores equipamentos e sua quantidade determinam o resultado em campo. 1. Estados Unidos Em 2023, os Estados Unidos continuam sendo a maior potência militar do planeta por uma série de fatores, mas dentre eles, temos uma vanguarda tecnológica em vários campos, uma grande disponibilidade de meios e a capacidade de projetar poder em praticamente qualquer lugar do planeta. Com 1.400.000 militares ativos, mais de 13.000 aeronaves, incluindo mais de 2.000 caças, mais de 6.200 tanques e 490 ativos navais, incluindo 11 grandes porta-aviões de propulsão nuclear, 91 destroyers e 66 submarinos, os Estados Unidos sem dúvida alguma são o único país do planeta capaz de projetar poder de forma substancial em qualquer lugar do globo. Suas forças armadas destacam-se por possuírem o maior orçamento militar do planeta, pelo alto nível de prontidão, pelo grande número de conflitos em que estiveram envolvidos nos últimos anos e por operar alguns dos meios mais avançados do planeta, como as caças F-22 e F-35, além de bombardeiros furtivos B-2 Spirit. Juntando estes e outros fatores, temos que as forças armadas dos Estados Unidos ainda são as mais poderosas do planeta em 2023. E em 2022 tivemos um vislumbre de suas capacidades quando foram capazes de sustentar a Ucrânia com equipamentos militares frente à Rússia durante vários meses sem comprometer seus próprios meios. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho